Fala galera, beleza? Tranquilidade total? Bem-vindos aqui para a última parte do nosso detonado de Resident Evil 4 aqui no modo profissional e sem levar danos. Finalmente chegamos aqui ao final da série, pessoal. O final do detonado, né? Estamos aqui na companhia da Ashley. E é o seguinte, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam a série, né? Que deram like, favoritaram, compartilharam, comentaram, tudo isso. Vocês me ajudam demais, cara. Um forte abraço a todos vocês. E bora continuar aqui então, né? Vou pegar aqui essa erva amarela e já combinar aqui e formar o último mix. E aqui temos munições para shotgun também e o file em cima da mesa. Beleza, pegando tudo aqui vocês podem sair por essa porta. Aqui temos outra erva, só que eu estou sem espaço. Temos aqui granada incendiária e munições para TMP também. Deixa eu recarregar aqui minha Red 9. Recarregar a Magnum. Recarregar tudo que tiver para recarregar aqui, cara. O rifle não, né? Porque o rifle eu não tenho munições. Mas enfim. Pegar aqui a granada então. As munições de TMP eu acho que não vai dar. Mas eu coloco aqui em cima. E... Descarto 35 balas, fazer o quê? E é isso aí. Eu vou estar falando com o mercante aqui. Para estar vendendo aqui os itens que eu tenho que eu não preciso. Por exemplo, o último mix de ervas que eu tenho aqui, né? E os tesouros também que ficaram. Apesar que a gente não precisa mais de dinheiro, né? Eu tenho dinheiro suficiente para estar tunando as minhas armas que faltam no máximo. Mas é isso aí. Eu vou estar vendendo aqui o mix de ervas. E vamos então tunar aqui a nossa Striker. O exclusivo dela. E a TMP também o exclusivo. A TMP, por incrível que pareça, é mais cara do que a Striker, cara. A Striker ali, como vocês podem ver, foi para 100 balas, né? De capacidade. E a TMP, 250 ainda. Só que agora ela tem 1.8 de Firepower. É até mais forte do que a pistola inicial e a Punisher inicial. Acho que esse pá até é mais forte do que a Blacktail também. Sem nenhum upgrade, né? Mas enfim. Organizar aqui a maleta. E vou dar uma salvada aqui rapidão. E a gente então vai continuar aqui, pessoal. E vamos matar o boss final do jogo, né? Ou seja, o Lord Saddler. Só vai aqui mesmo. E vamos lá então. Pois bem. Agora já dá para pegar a erva aqui. E encher de novo a minha mala. Vamos lá. 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 Ashly, você está aqui. Aida! Better try a new trick, cause that one's getting old. You can. I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American Prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Aida, come back. Aida, come back. Assim que acabar a cutscene, você já dá um tiro no olho da perna do Saddler aqui. Essa aranha gigante que ele vai se transformar. E daí você vai derrubar ele. E no chão, você aproveita e dá um tiro de Magnum no olho dele aí. Beleza? Eu tenho várias granadas explosivas aqui. E é exatamente o que eu vou estar utilizando contra ele aqui, pessoal. As granadas explosivas são muito eficientes contra ele. Uma granada é suficiente para derrubá-lo, tá? E daí você já aproveita e dá um tiro de Magnum no olho. Se você quiser também, você pode estar esfaqueando o olho dele, tanto faz. Mas eu acho que a Magnum tira mais vida, né? Então eu utilizo a Magnum. Aí, mais uma vez, ele vai cair aqui. Você aproveita e dá um tiro de Magnum. Eu acho que cinco vezes que vocês fizerem isso, já vai ser o suficiente para vocês fazerem com que a Aida jogue ali a Rocket Launcher especial, né? Para vocês estarem utilizando contra o Saddler. E tem um barril de gasolina ali também, como vocês puderam ver, que eu utilizei. Dá mais um tiro aqui no olhinho dele. Bem bonitinho, bem fofinho o bichão que ele se transformou, né? É um boss até que bem fácil. Um dos mais fáceis do jogo, tá? Tudo que era mais difícil aqui de a gente ter feito, a gente já fez. O final é bem tranquilo. Aqui terá outra granada explosiva, caso você precise, para estar pegando, né? Espera ele aqui. E joga outra granada, pessoal. Mesmo esquema, pega a Magnum de novo. Ele vai cair, dá um tiro no olho dele. Acho que mais uma vez que eu fizer isso, a Aida já vai estar jogando ali a Rocket Launcher. E é bom que ela jogue mesmo, porque eu só tenho duas granadas, cara. Aí, pegar aqui a Magnum outra vez. Vou gastar todas as minhas granadas aqui. Aí, beleza. Olha só, Aida vai jogar aqui a Rocket Launcher especial para a gente, né? Vocês podem ver que até o míssel é de uma cor diferente, é vermelho. Eu vou ter que organizar os itens aqui para eu poder pegar essa arma, cara. Vou jogar fora aqui a granada flash, que eu não vou precisar mais. Colocar essas munições de Magnum assim. A explosiva eu posso jogar fora também, né? Porque eu não vou mais utilizar. E uma dessas incendiárias aqui também. E a erva vocês já sabem. Beleza, coube certinho aqui a Rocket Launcher, né? E a gente já vai utilizá-la. E matar o boss final do jogo. E aí? 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 Muito bonito. 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 Muito bonito.